Ó, festa da fantasia tem hoje, eu vou com essa aqui ó Tá ligado né, essa fantasia aqui é elegante ó Fantasia de Dora Se alguém perguntar cadê sua fantasia, eu tô fantasiado de Dora Que tá acontecendo aqui? Cadê? Fantasiado de microfone Não, eu tô fantasiado de Dora Aventureira Nossa, é mesmo De Dora Aventureira Dora Aventureira Por que que tá todo mundo de fantasia? Vai ter festa É mesmo? É, 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 é É Lúcio Ah, você é o Lúcio Pô, aí eu Nossa, Lúcio Peraí, deixa eu me consertar aqui Pô, aí Pô, Lúcio, tudo bom, irmão? Tranquilo, você Quem é? Toca aqui, toca aqui, eu sou o Linhares, pô Sou mecânico lá da tua mãe Toca aqui assim ó Assim, peraí Vai Aê, tá ligado Pô, Lúcio Tudo bom, Lúcio? Meu Deus do céu Essa aqui tá sem, ó Tá sem fantasia Essa aí tá sem fantasia Pô, Lúcio Pô, aí Peraí É você que tem uma irmãzinha, né? Tem uma irmã, uma irmã? É em duas pragas A Chernebio Ah, é isso mesmo Ah, ele ia não falar assim das suas irmãs E aí, sumida A Chernebio É isso Hum, já cheguei assim já? E aí, tranquilo? Vamos, Lúcio Mano, eu quero minha fantasia também Vamos lá tirar essa bolsa, vai Vamos lá tentar Já volta aí, falou Dirige aí Vambora Olha, o Lúcio agora tá de traga Ué Chofé, né? Particular O Lúcio tá de chofé, fi Olha Chofé particular, tô enjoada Olha, olha, olha Minha mãe tá enjoada, né? Eu pensava que era só eu que era corvo Que eu tinha asa pra voar Ai, o carro tá bem tempo Esse carro parece aí, pô Moço, você é tão legal Essa fantasia não cai bem em você Ah, moça É sério Mas é sério, deixa eu falar pra vocês Se eu fosse vocês assim Tiraria isso Porque assim, na cidade Isso é uma Uma imagem muito Ruim Essas duas roupas assim O povo meio que Se dispara Se sai de perto, sabe? Vou lá já encosta aí Vai devagarzinho Respeita o sinal Porque os polícia Agora eu só ando assim Agora eu só ando assim Os polícia tá tudo atrás de mim Vai disparar no sinal aqui Ver como que tá o movimento Tem ninguém, vamos Cheguei Não, vou esperar o sinal abrir Tem ninguém Vai logo Vai esperar o sinal abrir Tem que andar na linha Vai logo antes de ter um socão E aí? E aí? Aí, agora abriu Ó, se liga, caralho O bagulho tá aberto Pode ir, vai logo Não Tá fechado, não vai esperar Vai logo Ai, caralho Ó, o sirene, tá vendo? Perigoso Perigoso Esse mundo aqui é perigoso Tem que ir Com calma Ó, 5 PM PTR Sim Entendeu? Tem que ir Vai logo Tem que, ó Múmia Gente, eu sou azarado Na hora que passa Ali aparece um Exato Por isso que eu fico, né? Pera aí, pera aí Vou fazer aqui o O, né? O meu Passa no meu estacionamento Passa reto Vamos, onde que é? Lá dentro Passa pro lado Aqui? Acessório? O braço? O que? Ó Ai, tirou Uh Pera aí, pera aí Deixa eu ver o que mais tem aqui Não tem nada Vou andar assim, ó Eu só fiz uma Não, tá logo Aí, nossa senhora Dá um mandor nas costas Que até melhorou Vamos Nossa, que diferença Eu acho que é Eu acho que é Ih, trancaram na vida pra dentro Alô A Kiara tem Eu acho que aqui Ela tem roupa aqui também, viu? É, tem que ver Fazer ela falar Pra ela vir aqui, velho Ei, lasqueira Abra a porta Ei, porra Ah não, tira ação Ah, isso aqui foi de propósito, hein? Lógico que foi de propósito Ei, porra É você que tá fazendo isso? Sim E aí, como é que fica? E aí? Como é que fica? E aí? E aí? O povo dessa cidade, olha Eu vou falar Abra a porta, mariquinha Não pode falar essa palavra não, viu? Não pode como não Essa daí não pode não Eu não abro não Olha a sada Nossa senhora Que alívio que dá isso aqui Olha, parece que eu tô me sentindo até diferente agora Tá vendo? Ficou mais bonito Você sabia que eu conseguiria colocar mais roupa ali pra você? É, então, né? Eu tô esperando Esse é o problema O maior problema Eita, porra E aí? Não vai atrás não? Acha bonito isso? Não vai atrás do cidadão? Ah, não Foi diferente, hein? Olha, por isso parado Nem foi pra trás do cara, hein? Ainda bem que tá na frente do hospital Pode até tá vindo ali o doutor já Cadê o doutor? Sumiu Ei, meu Deus Você tá colocando ela lá Ai, achei Doutor, ajuda esse zumbi aí Pelo amor deus Doutora, doutora, doutora Oi, oi Você tá certo pra tá ajudando a O zumbi aí? O zumbi aqui que tá comigo Nossa, posso assim Faz minha culpa O zumbi voou alto agora A polícia cagou Fim, não foi atrás do cara não Ei, lasqueira Ralou o nariz no chão aí Ah, eu vou precisar também Deixa eu deitar aqui Pessoal, bora deixar o like e compartilhar Qual que é o nome do senhor? Lúcio Lúcio, me conta o que aconteceu Nós dois só atropelados na frente do hospital E voou 30 metros por alto Você viu como o crente não tem paz aqui no país? Isso, parça Você voou Tá vendo? Por isso que eu não gosto de homem O policial cagou Não fez nada Cagou Você viu, né? Por isso que eu não gosto de homem Entendi Que isso Vamos lá Vamos dar uma boate Vamos dar uma esperada aí Vamos conversando Meu pai Eu sou Casado Tem cinco filhos, viu? Não dá nada Pra ser o tio deles Meu pai Meu marido é Meu marido é narcótico Ele é gótico Ele anda com uma navalha na mão Ele fica lá no cemitério É, ele fica lá no cemitério É, ele fica lá no cemitério É, ele fica lá no cemitério Magrinho, já é avoso, olha Quando eu perco a fé Ele é gótico também Exatamente Exatamente É que a gente tem um esqueminha ali Fechou, é, nós Eu quero esquema também Ih, caralho Ó, eu falei pra você Tem que parar no sinal Tem que andar na fase Você viu o sinal que ele fez comigo, né? O sinal foi a 300 por hora Crente tem paz nesse país? Não Não Ah, eu vambora Dirige aí, eu vou marcar o lugar Nossa, tá tendo polícia na festa passada Estaciona em um lugar belíssimo aí Pronto Que que tá tendo? Ah, sei lá Palhaçada como sempre Vamos lá, véi Que isso? Eita Você ouviu? Eu ouvi Parece eu quando vou rapar minha Chewbacca Faz esse barulho Ai Eu não tô na lista não Tem como contar na hora Não tem problema não Quanto custa? Assim, se passar do orçamento Não dá não Sim, passou de mil reais E aí Lucas, o quê? Viram? Viram? Você viu? Olha E o nosso nome não tá na lista não Pode cobrar aqui Não tem problema não É... Caraca, eu queria com medo agora aqui, pô Eu sou currinho Eu vou ficar com medo Eu não lembro Pá, vai ser dois Isso Ok Vou tá cobrando aqui, beleza Arrasou, pode cobrar aqui Arrasou Meu nome é Nath 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 Valeu, muito obrigada, tá gente Aproveita e a festa Você gostou da minha fantasia? Adorei Acerta aí, qual que é, então? Pior que eu não sei É de... É de Dora Aventureira Ah, perfeito Só vou botar Tila É, então Eu tirei Tava cansado Essas aí podes Nossa, essa festa tá um inteiro Nossa, tá bombando, hein Nossa, eu gostei do... Essa fantasia bafônica Uma coisa meio xixa Vamos a mim Vixi As músicas não estão parecendo aqueles streamers Quando eu abri lá aí Ah, parece aquele streamer que eu assisto Ou RGK Play RGK Ah Ah Ai, véi, cada coisa Ai, minha nostalgia Tomou Olha o camarote de vocês, esse daqui, tá? Nossa, a garaca da câmera camarote, tá sadão Eu tô esperando ver se chega de a gente, se a gente jogar em game eu vou embora. Vou mandar pra dar um fecho em alguém. Um fecho. Garçol! Ih, não tem garçom. Aí ó, pra você, um monster. Oi? Pra você então? Exatamente. Taco, 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 taco. Essas músicas tá parecendo uma música de gameplay. Tá parecendo uma música do Jorge Gameplay? Tá. Fala galerinha, aqui quem fala Jorge Gameplay. Nossa, você é pra aqui, Timon. Tudo bom? E aí? Tá parecendo aquelas músicas de intro, sabe? De Minecraft. Sim, sim, sim. Hoje eu vim perguntar pra vocês aqui como entrar no media. Mas essa festa aqui vai ficar assim mesmo, caída, vai cheia. Opa, boa noite. Opa. Opa. Boa pra nóis, família. Opa, e aí? Ei, velho. Essa vida chegou. Essa voz tá parecendo... Não, não tem como não reconhecer essa voz. Não tem como, não tem como, não tem como. É o velho, porra. Cadê sua prima? Prima, que prima? Será? É aquela menininha pequena lá. Ah, a Maia? É. Prima de consideração. A Maia. Consideração, né? Ah. A Maia, não sei. Não vi hoje. Não vai vir, não, né? Não, nem pode entrar, não. Que bom. Se a minha filha tivesse aqui, que ia ser o fecho. E é mesmo. Tem fio. Tem fio. Tem fio. Tem fio. Eu tenho ele, mas um menino, e tenho as duas menininhas pequenas. Tá louco. Que isso? Tem uma família. Que isso? Eu sou mãe de família. Que isso? Olha. É, aí ó. E aí? Chegou. Então, não tem nada. Então, eu tenho que trazer de casa. O que foi? Eu tenho que trazer de você, Igor. Isso aqui tá parecendo social. Tem que levar a própria comida e bebida. Que festa é essa que não tem bebida, não tem comida, tá maluco. É, pelo menos tem beleza, né? Ainda podia ter tratado. É. Eu invadiu pra mar. É. Nossa, eu fui ali falar com o menino do camarote. Ele olhou pra minha cara e nem respondeu. Depois que eu... É. Esse pessoal do camarote se acha, né? O povo se acha, né? Até eu jogar uma garrafa de champanhe lá. Ele jogou uma garrafa de champanhe na viatura. Ai, eu queria uma cachaçinha também, vamo aí. Que horror! Cadê aquela música? Cai de boca no meu bumbum. Quero essa música. Eita, essa aqui não. Ufa! Espero que seja, né? Aleluia! Arrasou! Eita! O mais 18 vem como? Eita! É mesmo? Não tá remixada? Não tá remixada. Volteiii! Praxiuca! Ai, eu queria o litrão também, nos 51. Eu também. Porque é perigoso, né? Pra nós que tá de GoPro, é triste. Assim, eu não faço GoPro, eu faço privê. Assim, eu vendo um pé que é 10, é 9,90 assinatura. Ô, louco! Tá cara esse pé aí! A vida do crente não tem paz não, viu? É o primeiro colapso do pé. Mas que tamanho que é o pé? 40. Não, o pé é 40, mas o crente é 9,90. Ah, é. Então tá justo, então. Cês vão ver isso aí, tá barato até. Tá choca! Sim, cê gosta de um pé com bicho grudado, é só pedir, viu? Que ela tem bastante. É o que, o que? É um negócio, não entendi. Nossa, igualzinho. Não é igualzinho, é o Willion. Igualzinho. Olha que eu sou muito crítica, eu não gosto de nada. Cadê o, como é que é o nome deles lá? Parece que ficou bonito. Ficou top. Uma coisa assim, né? Meu Willion com a família. Se eu fosse pra votar em negócio, eu votaria em você, porque você tá building. É verdade. Ai, obrigada, gente. Azul, bonita. Que bem feita. Vareu, vareu. Só vou tomar a gasolina mesmo. Ai, eu vou fazer isso. Olha, eu fazia isso muito antigamente, viu? Não recomendo não. É, então, mas o fígado do velho tá bom. Vou tomar a gasolina porque, eita. Ó, já sacou a gasolina ali, ô, camaleão. É, eu vou pegar a minha aqui também. Eu vou tomar a gasolina mesmo. Eu vou tomar a gasolina porque eu quero ficar, é muito boa. Ó, eu vou lá pro mate, ó.